Música 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 da minha música atuação e isso diz e suena, assim não há mais. Ah, dá-se para a luz. 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 Uculta que saban, eu sou me abandu, uculta que saban, eu sou me abandu, 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 Cante e eu sou, de Vaticano eu sou. 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 Cante e eu sou. Cante e eu sou. Cante e eu sou, de Vaticano 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 eu sou. E eu sou, de Vaticano eu sou. Cante e eu sou. Cante e eu sou, de Vaticano 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 eu sou. E eu sou, de Vaticano eu sou. Cante e eu sou, de Vaticano eu sou. 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 E eu sou, de Vaticano eu sou.